Música Voltamos aqui do Planet Mundi, estamos cobrindo a festa infantil da minha afiliada Alice, filha do presidente da RedeTV, a meu querido Alem, que hoje não é presidente coisa nenhuma aqui, é nosso amigo, e da Daniela Albuquerque. Eu volto com a presença cintilante da Regina Valpato, que eu tanto admiro, que vocês tanto aprenderam a admirar, e que continua no casting da RedeTV, mas numa situação privilegiada. Ela está viajando, está de férias e percebendo. É brincadeira. Tudo bem, Regina? Situação privilegiada, tudo bem, muito obrigada pelos elogios. É uma situação privilegiada mesmo, porque estar na RedeTV para mim é um presente. Eu fiz amigos, eu trabalhei em bons projetos, e agora eu posso me dar o luxo de viajar, passear, ficar com a minha filha, sendo contratada da emissora. Aguardando a reformulação da programação. Exatamente. A moleza vai acabar já, já. Sim, não, mas é bom que acabe, porque eu gosto de trabalhar, Mauri. Eu gosto, eu gosto de passear, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, gosto de me divertir e adoro trabalhar. O que você tem feito ao longo desse tempo? Mais viajado? Não, eu tenho mais ficado em São Paulo, porque eu tenho uma filha de 15 anos, e como ela foi para o primeiro colegial, né, que agora, não chama mais primeiro colegial, mas na nossa época era, toda a vidinha dela precisou ser reestruturada. Então, eu fiz questão de ficar ao lado dela, ajudando nessa mudança de rotina dela. Tenho aproveitado para curtir São Paulo, que é uma coisa que eu não podia fazer, porque eu levantava muito cedo. Tenho ido muito ao teatro, ao cinema, e encontrado os amigos, sem ter que ir embora cedo, porque no dia seguinte, 5h30, eu pulo da cama. Regina Valpato, ao que me consta, você tem escrito muitas coisas. Sim. Entre elas, algo sobre sexo, é isso? Você está, você está auscultando essa área, você está, é fofoca da Paola? Não, não é? É constatação. O que você está, quais são as suas curiosidades sobre sexo? O que você quer comunicar ao público sobre essa coisa enigmática? As minhas curiosidades são todas, né? O que você tem escrito a respeito, de que nuances? Eu tenho um site na coluna, eu tenho uma coluna no site Cereja Fina, em que eu escrevo sobre comportamento. Então, já escrevi sobre drogas, já escrevi sobre sexo, já escrevi sobre a violência, já escrevi sobre como é interessante ter filhos adolescentes, basicamente sobre comportamento, não necessariamente focado em sexo. Mas, você aqui no sexo não escreveu nada? Eu vou lá, eu vou entrar lá hoje. Você não pratica, né, a maioria, a gente não escreveu. Não fica falando! Tá certo. Muito prazer em revê-la aqui, Regina. Prazer, é todo meu. Regina Valpato, obrigado.